Música Boa tarde estudantes e professores, sejam bem-vindos ao Centro de Mídias. Como é que vocês estão? Turma, aula de matemática do jeito que vocês gostam, tá? Hoje tem um pouquinho slide, vamos falar de uma coisa bacana, vai dar para interagir bastante, tá? Estou muito feliz de estar aqui e deixa eu me apresentar e cumprimentar vocês direito, né? Eu sou o pro André Ramos, sempre as ordens, como é que vocês estão, turma? Pois bem, turma, como eu falei, a aula de hoje está tranquila também, dá para a gente conversar devagarzinho, tá bem? Eu vou falar basicamente sobre relação de igualdade. Relação de igualdade é como a nossa vida, né? Não fala sempre assim? Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, mas no final tudo fica parecido? A aula é basicamente sobre isso, tá bem? Vamos pôr a habilidade na tela, vocês já vão preparar o print, a gente já vê a atividade e conversa. Hoje vai ter bastante cálculo mental também, tá bom? Então, turma, aciona aí o calculador de vocês, tá? E nada de olhar no celular, tudo bem? Estou de olho em você, Manuela. Estou vendo. Vamos lá, turma, habilidade na tela, prepara o print. Obrigado, Oráculo. Aula de Matemática, sequência 2, Curiosidades do Parque de Versões. Aula 8. Vamos encerrar na sexta-feira essa sequência. Tá na página 108 do Aprender Sempre do Aluno e do Professor, página 158. A habilidade é EF04MA14. Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número a cada um desses termos. Vou avançar para o próximo também, prepara o print. Turma, o que a gente vai aprender hoje? Deixa eu avançar aqui. Vamos lá, o que vamos aprender, turma? Nesta aula, vamos reconhecer a relação de igualdade existente nesses dois termos. Quando adicionamos ou subtraímos um mesmo número a cada um desses termos. Deixa eu grifar aqui. Quando adicionamos... Errei, não tem problema. Ou subtraímos um mesmo número. Tá bem? Então, turma, como eu falei para vocês, está bem simples, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar aquele ramo da matemática que vocês sabem muito bem. Aritmética, tá? Soma e subtração. Avançando. Aqui. Vamos lá, turma. Depois que comeram o bolinho de chuva, os meninos foram brincar. Samuel e Giovanni foram brincar de cartas. Ponto na mesma linha. Ele distribuiu seis cartas para Giovanni e nove cartas para ele. Em seguida, Samuel deu mais oito cartas para Giovanni e mais cinco cartas para ele. Ou seja, para si próprio. Deixa eu ver se eu consigo acionar a canetinha aqui, eu já falo com vocês. Uh, não consegui acionar. Você aciona a caneta para mim, Oráculo? Por gentileza. Mas a pergunta já está aí na tela. Olha o pessoal do quinto ano B, de Borborema, Escola Leonilda. Tamo junto, turma. Basílio Bosniac. Nossa, gostei desse nome. Basílio Bosniac. Sonoro. Olha o pessoal de Araraquara aí. Tem penha em Araraquara? Não sabia disso não. Bacana. Escola Zilda Altimira. Turma, vamos lá. Pegaram a situação, o problema. Simples, não tá? Entenderam o que aconteceu? A aula anterior, de ontem, foram comer o bolinho de chuva, preocupação com a receita e o tempo. Comeram o bolinho de chuva, os meninos foram brincar e distribuíram carta. O menino pegou a quantidade para ele, outra quantidade para o colega dele. Em seguida, ele distribuiu outra quantidade para o colega e depois outra quantidade para si. Então, turma, vamos ler o problema agora e vamos ver o que está pedindo? Deixa eu ver, a caneta está habilitada, Oráculo? Uh, está sim. Beleza. Então, turma, vamos lá. Letra A. Escreva uma expressão matemática para representar a quantidade de cartas que cada um recebeu. Cada um, quem, turma? O Giovanni e o Samuel. Tá? Para o Pro não ficar tanto tempo escrevendo, eu já adiantei aqui. Tá? A expressão vai ficar dessa forma. Giovanni, ele distribuiu seis cartas, né? Ele recebeu seis cartas e depois mais oito. Total de quanto, turma? Turma, 14, né? Seis mais seis, doze. Mais dois, quatorze. E o Samuel, turma? Nove cartas mais cinco. Qual que foi o total? Quatorze cartas também. Estão entendendo a relação de igualdade, turma? Boa, já colocaram ali. Pro Débora Brasil. Gostei de ver. Turma, entenderam então a relação de igualdade? É basicamente isso. E nós escrevemos a equação. Como foi? Ele distribuiu primeiro seis cartas, né? Para ele, nove para o colega. Quantidade diferente. Só que depois, em seguida, ele distribuiu oito para si próprio e mais cinco para o colega. Os dois ficaram com quatorze cartas. E nós registramos a expressão, tá bom? Anota aí no seu material. Se não tiver com material, com o caderninho. E, turma, capricha na letrinha, tá? Tem o porquê da linha do caderno em cima e embaixo. Começa embaixo, vai até em cima na letra maiúscula. Letra minúscula, metade da linha. Beleza? Letra cursiva. Segue o curso. Só tira o lápis no final, para arriscar ou pôr os pontos. Ok? Fica a dica. Bora aqui, turma. Vamos ver qual é a próxima questão? Avançando. Prepara o print que está sem material. Pergunta que vocês já sabem responder. Quem recebeu mais cartas, turma? O Giovanni, o Samuel ou nenhum dos dois? Vocês já sabem, né, turma? Olha lá, a professora Iria, a Armando Araújo, receberam a mesma quantidade. Isso aí, quinto ano de. Já printa a resposta aí, turma. Os dois receberam a mesma quantidade de cartas, tá bem? A minha pergunta é, a distribuição foi a mesma? Não, não foi a mesma. Mas a quantidade final foi igual, tá bem? Relação de igualdade. Turma, vamos para a próxima pergunta. Letra C. Porque a última questão envolve mais cálculo mental, essa a gente vai fazer bem minuciosamente. Vamos lá. Avançando, turma. Letra C. Depois que verificaram a quantidade de cartas que tinham, Samuel distribui mais quatro cartas para cada um. Escrevam uma expressão que represente a nova situação. E, turma, essa rima já estava no livro, não é minha, tudo bem? Entenderam o que é para fazer? Temos a quantidade de cartas e escrevemos a expressão matemática. Tanto mais tanto é o que o menino tem. Outro tanto igual que o outro menino tem. No final, vocês viram que é uma relação de igualdade. Não é o sinal de igual? É uma barra? Você lê. É igual. Igual. Se fosse diferente, ela seria cortada. Igual o proibido estacionar. Né? O sinal é diferente, é cortado. No caso, em relação de igualdade. Turma, eu distribuí mais quatro cartas para um e mais quatro para o outro. Como que eu escrevo matematicamente essa expressão? Vamos lá. Cadê o pessoal do chat? Já está aí? 14 mais 4, 18. Samuel 14. É assim? É isso mesmo, Elô. Certinho. Muito bom. Assim mesmo. Perfeito. João de Deus ligadinhos. Gostei de ver. Resposta. 14 cartas. 14. Isso mesmo. E agora vão colocar mais quatro cartas sobre as 14 que eles têm. Então vai ficar um total de 18 cartas. É isso? Alunos da escola. Diva Gomes participando. Estou gostando de ver, hein? Diva Gomes. Parabéns para vocês, turma. Vamos lá. Prepara para pintar a resposta quem está sem material. A gente já conversa, tá bom? Então, turma. A expressão matemática é essa aqui, ó. O Giovanni recebeu seis cartas, em seguida recebeu oito, em seguida quatro cartas. O total ficou... Ah, não. Não é o total, desculpa. O colega dele, o Samuel, recebeu nove mais cinco, que é 14, mais quatro. Dezoito para cada um. Tá bem? Turma, deixa eu ver se tem um espaço para escrever aqui, que não vai atrapalhar vocês. Aliás, acho que é melhor eu falar com vocês primeiro, tá? Essa relação de igualdade aritmética, nós encontramos não só na adição e subtração. Nós a encontramos principalmente na multiplicação e na divisão. Na divisão é até mais simples, tá? Por que eu estou fazendo esse paralelo com a divisão? Porque nós estamos seguindo uma sequência didática, tá? Então, na sequência, o conhecimento vem em parcelas, tá bem? E sempre retomando. Você retoma, depois avança. Por que eu estou falando da relação de igualdade com a divisão? Vocês lembram das frações, quando nós dividimos 10 sobre 100? Aí eu falei, ó, se você cortar um zero embaixo, você corta um zero em cima e fica tudo igual. É a mesma relação de igualdade, proporcionalidade, tá bom? Rima não intencional. Mas estão entendendo? Ah, é só cortar um zero de um lado e um zero do outro. Exatamente. Quando você faz isso na divisão, você está fazendo a relação de igualdade. E vai se ocupar com um número bem menor. Eu vou pôr na tela só para vocês registrarem, tá? Atitude de curiosidade. Depois vocês dão print e a gente avança para o próximo. A próxima atividade tem bastante cálculo mental, tá bom? E eu não quero ninguém usando calculadora. Manoela, solta o gato, Manoela. E não é para usar calculadora. Você está sabendo já. Ana Beatriz, o Arthur também. Tem cálculo mental, turma. Vamos lá, João Vitor, está me ouvindo? Vamos lá, não era de brincar. Esquece o Free Fire, se joga depois. Aqui na tela, turma. Então, olha só. Como eu falei da divisão, eu tinha falado isso aqui, por exemplo. 10 sobre 100. Vocês lembram da fração? É uma relação de igualdade. Isso aqui equivale a um décimo. Cortei um zero em cima e um zero embaixo, tá bem? Se tivesse deitado, seria a mesma quantidade. Beleza, turma? Aluna Letícia respondeu 18. Boa! Alunos do E.E. Armando Araújo, professor Magali. Um abraço para vocês. E aí, turma? Bora para o cálculo mental agora? Como eu falei para vocês, turma? A aula tem só mais dois slides, está bem tranquila. Hoje dá para interagir bastante. Eu vou chamar a atenção de vocês um pouquinho para o cálculo mental, tá bem? Porque assim, eu vou falar as contas em voz alta e mostrar as estratégias que eu costumo usar para resolver isso. E vocês vão interagindo comigo no chat. Fala, pro, eu pensei de tal forma, eu achei mais eficiente. Gente, perfeito. Chegou na resposta correta? Conferiu, verificou, validou? Se deu certo, fechou, tá bom? Isso que é o importante. Sempre validar. E aí, turma? Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver os cálculos mentalmente. No final, a gente liga os pontos, tá bem? Porque no livro de vocês, está pedindo para você ligar uma conta com a outra, cada uma num canto, que tenham o mesmo resultado, tá? Mesmo resultado com operações diferentes. O que é bacana você fazer para ir treinando isso, tá bom, turma? Você pode treinar na sua cabeça. 10 menos 1, 9. Que é a mesma coisa que 8 mais 1, 9. 10 menos 5, 5. 4 mais 1, 5. Tá bem? Quanto mais você vai treinando, começando pelo mais simples, à medida que você vai tendo mais prática, você consegue chegar a um raciocínio mais complexo. Bem mais rápido. Luísa respondeu 28, a quantidade de cartas? Nossa, já estão adiantando o próximo. Calma aí, turma. São 18 cartas, não são 28. Guardando a digitação aí. Quinto ano B, Escola Estadual Professor Guilmar Dias da Silva, participando em Ligadinhos. É isso aí, turma. Olha, gostei do simbolozinho, assim. Namastê. Vamos avançar, turma? Mais um pra frente. Vamos lá. Cálculo mental. Bruna, sem calculadora, Bruna. Pronta de ouro. Então, turma, resolvendo desafios. O desafio é o cálculo mental. Descubra o número que está faltando em cada uma das operações. E ligue as que são equivalentes, tá bom? E-qui-valentes. Curiosidade, turma. Essa palavra, equi, tá? Significa igual. Equidistante. Mesma distância. Equivalente. Mesmo valor. Beleza? E aí, turma? Vamos calcular na ordem? Começando pela esquerda, de cima para baixo. Ah, eu coloquei ali embaixo também. Equivalentes, que possuem o mesmo valor. Quinto B, percebeu a relação de igualdade. Por isso que eu gosto de quinto B. Escola Kimako Kamada, Kinoshita. Boa, turma. Terceiro ano, habilidade, quarto ano. Sim, recuperação e aprofundamento. A gente retoma umas habilidades e depois avança. Tá bem? E aritmética, geometria, turma? É basicamente as mesmas situações. Se você sabe ler, interpretar e calcular, você faz qualquer atividade, tá bem? Só vai complicar mais para frente quando chegar as frações. Não, frações é simples. Quando chegar inequações, tá? Mas aí vocês se preocupam depois com isso. Tá bom? Quando você domina a base, domina o fundamento, todo o resto é simples. Vamos lá, turma? Cálculo mental, hein? Não quero saber de calculadora. Vamos lá, aqui na tela. Turma, 250 mais alguma coisa é igual a 380. Vamos calcular de cabeça isso aqui. 250 mais 100 dá 350. Para 80, quanto falta? 30, né? Então, 250 mais quanto dá 380? 250 mais 130. Confere aí se tá certinho, turma. Do lado de baixo, 200 mais 50, muito simples, né? Turma, aritmética. Não tem nada nessa dezena? Tem cinco dezenas aqui? 250. Vamos resolver primeiro, depois a gente liga os que são iguais, tá? Ó, Letícia. Professor, os alunos estão falando que está muito rápido. Barro branco. Opa, turma. Então, ó, a gente tem oito minutos. Eu vou desacelerar um pouquinho, tá bom? Aqui, turma. 320 menos 120. Calcula assim. As dezenas são iguais? 20 tira 20 e não sobra nada. 300 tira 100 e sobra 200. Deu certo a conta, turma? 320 menos 120? 200? É isso, né? Vamos lá, não faz apagar micro em rede nacional, não, turma. Boa. Ó o Fraquilá ajudando lá, obrigado. Ó o quinto C, galerinha da albergaria. Um abraço para vocês. Vamos lá, turma. Deixa eu olhar esse de baixo aí. Alguma coisa mais 150, 240. 240. Beleza. Vamos calcular junto. Deixa eu fazer olhando para vocês, tá bom? Eu sei que alguma coisa mais 150 dá 240. Se eu fosse fazer o cálculo mental, qual a estratégia que eu usaria? Eu somaria 100, primeiro, para dar 250, que é fácil para mim calcular isso de cabeça. Só que eu não quero chegar em 250. Eu quero chegar em 240. A diferença entre os dois, 10, não é? Então eu tiro 10 desse arredondamento que eu fiz. Se eu tinha somado 100 e o 100 passou 10 unidades, eu tiro 10 unidades. Então quanto falta para chegar nos 240? Falta só 90. Entenderam o raciocínio? Tá bom? Você achou que foi muito rápido, tá? Volta a aula depois, vai ficar no repositório. Você pode assistir a reprise da aula amanhã às 9, tá bem? E agora está na internet, no YouTube, vai ficar para sempre, turma. Tá? Filhinho, netinho de vocês, ainda vai assistir essa aula e vai falar, olha, o ProAndré, acho que vou estar grisalinho lá. Beleza? Ó, São Carlos, quinto ano, entenderam? Isso aí pro professor Elidia Benedetti. Entenderam? Aproximação, arredondo o valor. Quanto que eu falei aqui? Vamos voltar para a tela? 90, né? 90 mais 150. Beleza. E turma, uh, essa aqui de baixo eu gostei, hein? Dá para dar um close aqui? Vamos lá. Ivan, 340 menos 60. Turma, de cabeça, sem calculadora. Ivan, sem calculadora, sem usar o celular. Vamos lá, Bruno também. Bruna e Ana Beatriz, atenção, foca. Maria Eduarda. Vamos lá, turma, de cabeça. 340 menos 60, eu não sei resolver. Eu posso fazer o seguinte. Eu não sei que 60 é a mesma coisa que 20 mais 40? Eu fiz uma equivalência, não fiz? Então, se eu pegar 340 e tirar 40, sobra 300. Dos 300, eu tiro 20. Quanto que sobra aí, pessoal, no chat? 280. Tá certa a minha conta? Tá certinho, não tá? Ó o oráculo ajudando aí. Obrigado. Boa, turma. Ó o pessoal de Araraquara. Boa, Denner. Gostei. Turma, seguinte. Resolvemos essa coluna, não foi? Resolvemos tudo pela estratégia de cálculo mental. Perceberam os arredondamentos que foi feito? E, turma, é adição e subtração. Lembra que eu falo? Esquece esse negócio. Ah, a conta é mais ou menos. Não importa, turma. Vê qual a estratégia é mais eficiente para chegar na resposta. Tá bem? Você pode contar quanto falta para chegar, ou pegar o número e subtrair. Tá? Aí é com você. O que for mais fácil para você. E assim que você tiver uma estratégia melhor, você usa essa nova. Vamos resolver outra coluna e depois ligar os pontos? Vamos lá? Então, se prepara aí, turma. Coluna do lado direito. Dá um close lá para mim, Oráculo. Por gentileza. Ribeirão Preto, professor Lauro Bigeli. Boa! Vamos lá, turma. 200 mais 80. Muito fácil, né? 200 e 80. É praticamente uma decomposição. No caso, como nós estamos somando, se chama composição. Nós compusemos. Dezena, nenhuma centena, 280. A de baixo, turma. 200 é igual a 420 menos alguma coisa. E aqui é o contrário, hein? Complicou. 420 menos 20 dá 400. 400 para igualar 200, tem que tirar 200. É isso? 200 é igual a 420 menos 220. Acertei? Vamos lá, cadê o pessoal? Boa, gostei. Pro Regiane, quinto A. Nós temos... Turma, a gente tem 3 minutos. Vamos lá. A de baixo. 550 subtrai alguma coisa. O resultado vai ser 250. Ah, essa está fácil, turma. Porque se a dezena continua igual, quer dizer que é zero aqui. Só tirou da centena. 5. A diferença entre 5 e 2 é 3. Então, 550 subtrai 350. Opa, não. Errou aqui. Cadê a borracha? É 300. Só para ver se vocês estavam atentos, né? Agora eu disfarcei. Opa. Como é que eu volto a canetinha aqui? Você volta para mim, Oráculo? Por favor. Só pressionar? Beleza. Voltei. Só para ver se vocês estão atentos. Quinto A, você está acertando. É isso aí, turma. 550 tira 300, né? Ah, é isso que eu quis dizer. 250. Boa. Temos 2 minutos. 680 menos 300. De cabeça, vamos ver. Dá para calcular 600 menos 300. Vai sobrar 300 também. 380. Ok? E a última, mas não menos importante. 380 menos 140. Essa está fácil, porque o número que está em cima é maior que o que está embaixo. Não precisa emprestar nada. 80 tira 40, sobra 40. 300 tira 100, sobra 200. Beleza, turma? Vamos lá. Cadê vocês? Deixa eu olhar para vocês. O volume do áudio, não, da sua aula está baixo. Ah, turma, às vezes quando eu falo escrevendo na lousa, atrapalha aqui o microfone. Tem que prestar atenção nisso. Então, vamos lá, turma. Cálculos estão certinhos, né? Mas é isso que foi pedido na atividade? Não foi só isso. Foi pedido para a gente ligar os que são equivalentes. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos olhar a coluna do lado esquerdo e a coluna do lado direito para ver quais valores têm o mesmo resultado. Equivalentes, o mesmo valor. Vamos lá? Turma, para eu, como eu fiquei com dificuldade, né? Eu tenho medo de errar o traço e ficar feio. Eu fiz a setinha colorida para vocês, tá? Então, já preparo o print. Vamos lá. Olha, Ludmilla está acertando tudo. Gostei, Lud? Ah, você falou, nossa turma, nós vamos ficar felizes. Pro, turma, fazer vocês felizes. É uma das minhas funções, né? Papai do céu que fala para mim. Beijo para vocês. Eu gosto quando vocês estão felizes. Se vocês estão felizes, eu estou feliz. O professor está feliz. E assim a gente aprende melhor. Tá bom? Ele vem ter falado, dá uma toca no meu nariz e arrimar. Avança aí, turma. Fazendo a setinha, ó. A de baixo aqui, 280. Fiz a setinha. Mesmo resultado da de cima. Não dá o print ainda não, turma. Espero juntar todas. Olha a Isabela, ele está arrasando, hein? Kaique, Richard. Kaique. Primeira que nós que eu alfabetizei na vida. Beijo para você, Kaique. Te amo. Segunda conta aqui embaixo, turma. 240 e 240. A setinha preta aqui. E a próxima. Não esqueçam de ligar essa aqui. Tá bem? Essa com essa. A setinha aqui intercalada. 380 resultados. E a última, essa aqui. Dá o print aí, turma. Preparou o print? Vamos já resumir a aula, para eu poder me despedir. Na aula de hoje, turma, aprendemos a reconhecer a relação de igualdade existente entre dois termos. E mostrar por meio de exemplos que essa relação de igualdade existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou subtrai o mesmo número a cada um desses termos. que é a relação de um dos termos. Então, vamos lá.